Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, o meu namorado no ano passado era tão feio, mas tão feio, que ele foi comprar uma máscara pro carnaval e o moço só vendeu um elástico pra ele Evelize, gostou da minha fantasia? Não gostei, é espantalho? Não, querida, eu tô de provérbio, mais vale um pássaro na mão do que dois voando Aham, infelizmente a minha fantasia que eu vou sair na bateria da Unidos no chatão, não dá pra eu usar aqui na televisão Você vai de quê? Ah, eu vou de xereta, vou jogar glitter no corpo e uma pena... Na frente! Finalmente, vamos parar de palhaçada e vamos falar de coisas sérias, gente, importante, hein? As pessoas ficam me perguntando se eu sou aquela mulher que acordava os outros aqui no canal da gente um tempo atrás Sou eu sim, querida, sou eu, por quê? Eu vou quebrar sua cara, eu sei onde você mora Meu nome não é velhiza não, meu nome é Zé Pequeno, querida Parte pra cima, querendo que é porrada Pra você que nasceu no mês de novembro, atenção pra grande revelação do ano Você foi feito no carnaval A Valesca Popozuda anunciou que o seu traseiro é avaliado em 500 mil reais Se aquela mesinha de canto, eu fico pensando, vale isso tudo? Agora você imagina quanto que tá avaliado o corpo da celebridade Quanto que deve valer, por exemplo, o olhinho torto do Lansantana? Uns 10 reais E por exemplo assim, a mini orelha do Alexandre Piros Uns 4 pão de queijo Ah, celulite da preta Gio 5 reais? O meu tupete, gente Uns 2 contos Eu vou te arregaçar, cara? Calma, você fica na sua Você é onde você mora Pesquisadores da Universidade de Chicago Disseram que twittar ou verificar e-mails Pode ser mais difícil que resistir a um cigarro ou tomar uma bebida alcoólica Eu não acho, eu não acho problema nenhum Que é muito fácil twittar e beber E beber, twittar, bebida Eu não sei o que tá falando, sei lá Nesse carnaval, se tem parado de twittar, por favor, não sabe Roda o vídeo Sabe onde que ela vai desfilar esse ano, Emiliano? Na sapu caiu Roda o vídeo Evelize, é fundamental saber a hora certa de parar Roda o vídeo Roda o vídeo Evelize, é fundamental saber a hora certa de parar Evelize, é fundamental saber a hora certa de parar Evelize, é fundamental saber a hora certa de parar Até porque, Emiliano? Se não, roda o vídeo I'm going for a beer Beer, beer, beer I'm gonna drink some beer I like drinking beer Lovely, lovely beer Beer, beer, beer I'm going for a beer Beer, beer, beer I'm gonna drink some beer I like drinking beer Lovely, lovely beer Beer, beer, beer I'm going for a beer Beer, beer, beer I'm gonna drink some beer I like drinking beer Lovely, lovely beer Beer, beer, beer Cientistas ingleses descobriram que as plantas comunicam entre si Eles perceberam que quando atacadas, as plantas liberam um gás invisível Que serviria para alertar as outras sobre os riscos Agora você imagina se todo mundo que fosse atacado hoje em dia Sortasse um gásinho Querida, insuportável ficar num lugar Num lugar como esse, um fotom Evelize, porque a filha da planta não consegue falar com as outras plantas Quando está sendo atacada Fala Porque ela é mudinha Eu gosto da criatividade das pessoas, gente Das pessoas trabalhadoras Roda o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Disney é para os fracos E o hit do Michel Teló Ai se eu te pego Está numa campanha do governo Para incentivar o uso da camisinha nesse carnaval Evelize, se eu fosse do governo Eu ia escolher outra música Estou guardando o que há de bom Em mim É por isso que eu digo É por isso que eu digo, gente Não basta segurar o tchan Que Susana Vieira Que Susana Vieira passou a última quinta-feira Fazendo compras no Rio de Janeiro Uhum Uhum Reaparece em público E anuncia que vai fazer um cover Ou seja, cover Do Radiohead Está praticamente um cosplay do Tom York, gente Dá uma olhada na fotinha Ele está a cara do Visconde de Sabugosa, Evelize Vem para o Brasil, Macaulay Fazer a nova versão do City do Pica-Pau Amarelo Agora uma pergunta O que é isso aqui? Eu não sei não Um assaltante E o que é isso aqui? Um atestado Vamos parar com essa bomba Parou, parou O bloco rola preguiçosa tarda, mas não falha O bloco carnaval vai para a avenida com quase 2 mil integrantes É, gente Com tanta rola preguiçosa nesse carnaval O Emiliano nem vai se sentir deslocado É vestir a touca e dormir, viu, gente A mangueira é que ficou triste Porque desse jeito Ela não vai entrar, né Rodó E a última notícia O cantor Wando fez a passagem no início deste mês No velório dele, gente Quem cantou foi a banda Calcinha Preta Por hoje é só Só? Só capim, canela Só capim, canela Que vai engordar essa égua magrela Nesse carnaval, ao invés do projeto Tamar das Sertarugas O povo dito passiguário entrou no projeto Tomar Todas perderam o rumo de casa Osama Bin Laden desejava casar com Whitney Houston É o que diz Paula Booth, escrava sexual do terrorista Em sua autobiografia, o líder da Akaeda Expressava com frequência sua vontade de ir aos Estados Unidos conhecer Houston E dizia que ela era uma verdadeira islâmica Mas que a América tinha feito uma lavagem cerebral na moça Já a Josi do Big Brother 9 saiu da nave do BBB Pra cair pra você Veja no vídeo Olha, os fãs do Justin Bieber Eles existem? Sim, tem gente que gosta Tem que respeitar Os fãs do Justin Bieber Estão revoltados com o Jonas do BBB Aquele louro grande O Jonas chamou o lourinho pequeno Justin de Bieber Agora os fãs estão querendo morder um Estão revoltados Estão virados na revolta E olha, eles vão esculachar com o Jonas Vocês já falaram Quando o louro grande sair da casa mais vigiada do Brasil Eles vão cantar baby, baby, baby Durante 72 horas, gente Diretão Agora você pensa comigo Existe penitência pior que essa? Você ferrou, lourão Canal da gente Ver de perto O planeta